O que eu senti hoje foi um negócio estranho. Embargou, a voz embargou, com vontade de chorar, mas também não conseguia chorar, foi um negócio diferente. Pelas imagens, parecia que o carro estava mais tranquilo. E nós vemos aqui que o carro foi totalmente destruído. Vai ser bem difícil a reconstrução dele, mas não é possível. É um projeto de reconstrução do carro, mas também vira a página da nossa família, de deixar algo negativo, não ter como deixar de lado a morte do meu pai, que foi algo real, um fato. Mas aquele sentimento negativo, que a imprensa também muito tempo nos deixou de ir coitados, mas que não superamos tudo, que hoje somos homens, cada um seguindo sua vida, conquistando suas coisas. E esse carro, de uma certa forma, é pra eternizar a memória do meu pai. Bora, filho! Tchau! Tchau!